Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, tens na nossa bancária aqui hoje um Xiaomi Mi 11 Ultra Esse aparelhinho aqui galera, o cliente relatou pra gente que ele comprou o aparelho E desde quando ele adquiriu esse aparelho, ele começou a apresentar problemas no carregamento Ele ficava conectando e desconectando o tempo todo Se ele fica conectando e desconectando, provavelmente está com algum problema na entrada USB do dispositivo Ele mandou aqui escrito na folha quais são os problemas que estão acontecendo nesse aparelho E eu vou descrever pra vocês aqui Desde quando eu adquiri o smartphone, ele chegou tendo um problema no carregamento Conectava e desconectava, porém se ajustasse o cabo, ele carregava no modo turbo normalmente Mas com o passar do tempo o problema piorou Não carrega no modo turbo, nem reconhece mais o cabo, nem carregador mais fraco Além do telefone esquentar muito quando joga e também usando no cabo normal sem estar jogando Então ele aquece carregando e sem estar carregando ele aquece do mesmo jeito O computador não reconhece e fica também conectando e desconectando No PC não reconhece, se ele não reconhece no PC significa que a linha USB desse conector provavelmente está com problema Não carrega turbo e nem em outro, esquenta muito e quando esquenta na taxa de atualização de 120 Hz Ele cai para 60 Hz, mesmo com a configuração ativada em 120 Hz, além de descarregar rápido Então ele ativando a taxa de atualização de 120 Hz, mesmo ele ativado ele cai para 60 Hz Então pessoal, o que acontece? Essa CPU desse aparelho, não só desse aparelho, mas como os aparelhos mais novos Quando você coloca em 120 Hz e o aparelho está aquecendo demais, aquecendo muito Ao ponto de ele não aguentar essa taxa de atualização aí O que acontece pessoal? Ele desce a taxa pela metade para poder economizar energia e também para o aparelho esquentar menos Então, o que acontece? Se esse aparelho já veio da China, provavelmente com esse problema no conector Possivelmente esse aparelho aqui é um aparelho recondicionado A gente pode estar errado, mas a maioria desses aparelhos que a gente está pegando aqui é recondicionado Eu fiz um Mi 11 Ultra hoje também, que ele era recondicionado Que é esse daqui Esse aparelho aqui também foi feito Esse daqui foi feito um reparo na placa, ele não estava ligando A gente resolveu também Só que o que acontece galera? Esse aparelho do cliente aí, ele ligava Porém, ele não funcionava algumas funções no carregador aqui E também o aparelho está aquecendo demais O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que estar fazendo o seguinte Retirar primeiro, o cliente trouxe Comprou uma placa de carga Na China e mandou para a gente Então aqui a gente já vê que a plaquinha está novinha A gente vai fazer o teste com essa placa e ver se o aparelho vai carregar turbo O aparelho carregando turbo, show de bola A gente vai trocar ele Carregando turbo, a gente vai colocar esse flat novo E a gente vai verificar também se esse aparelho Ele está com a decipação de calor necessária para a CPU Essa CPU pessoal, ela aquece demais Aquece ao ponto de que o aparelho chega a reiniciar Ou até mesmo desligar do nada Então a gente vai tirar a manta térmica dessa placa Com muito cuidado Vamos trocar a pasta térmica dela E vamos fazer os testes com os dias Eu não consigo fazer o teste na hora do vídeo Então eu vou ter que trocar a placa de carga O flatzinho de carga Fazer a troca aqui do thermal pad E colocar a pasta térmica na CPU E a gente vai testar ao longo dos dias aí Beleza? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Comentar, compartilha Que é muito importante, tá? Você tem um aparelho desse aqui na sua casa Que não liga ou está com qualquer outro problema Se quiser mandar para a gente Vou deixar o WhatsApp na nossa descrição Não precisa ser desse modelo Tem outro modelo aí também Caso queira mandar Manda aí que a gente vai olhar para você Beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera Eu tinha aquecido esse aparelho na nossa separadora Só que conversando aqui Ele esfriou Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai aquecer essa tampa A gente vai utilizar a estação de retrabalho Da Kik 861DW Vamos aquecer essa tampa E retirar ela aí A gente vai aquecendo essa tampa pelas bordas, tá? Cara, 90% pessoal Dos aparelhos que chegam para mim Desse modelo aqui É aparelhos que já foi mexido Em outro local Tá? Principalmente aparelho que vem do AliExpress Então a gente vai aquecendo Ok Vamos pegar aqui Alcoisopropílico E aqui a gente vai colocando Alcoisopropílico no canto dessa tampa Meus amigos Posso falar a verdade com você? Eu estou muito errado Mas do jeito que essa tampa está alta Aqui, cara É muito difícil Esse aparelho não ter sido mexido Com certeza esse aparelho já foi mexido Em outro local Beleza A gente vai pegar Um pedacinho de plástico E a gente vai abrir essa tampa Deixa eu cortar esse pedaço aqui Eu faço assim Porque ela vai Ela vai estragando As beiradinhas do plástico Né, gente? Então você vai cortando Então a gente vem aqui A gente viu que essa tampa Já está bem alta A gente vai pegar um lado aqui Que ela entra aqui Para a gente começar A abrir essa tampa Entrou aqui Coloco o alcoisopropílico Vai colocando mais alcoisopropílico Tá vendo, gente? Ó Se colocar um aparelho desse, cara Debaixo da água Vai entrar água na certa, tá? Eu vejo muito cliente nosso aí Enfiando esses aparelhos Debaixo da água Estraga mesmo, meu amigo Não tem Não tem salvação, tá? Ainda mais que essa placa aqui, pessoal É uma dual board, né? Aquelas placas dual board Ela tem duas camadas de placa No caso, essa aqui tem três camadas Tem a de baixo Onde fica conectado a CPU Tem as do P-Mix, né? E também tem uma outra por cima Que é de RF O setor de RF Então tá aí O aparelho já está aberto Repararam que foi facinho De abrir esse aparelho Esse aparelho Quando ele vem lacrado da fábrica Ele vem com esse Essa proteção aqui, pessoal Ela vem, esse selo da Mi Ela vem no meio E ela tá na lateral Então provavelmente Esse aparelho já foi aberto Tá? Então vamos verificar aqui Posso estar errado, pessoal Muito difícil de errar Vamos ver Vamos retirar aqui A blindagem Retirar essa blindagem E aqui a gente levanta E conecta a telinha traseira Vamos retirar os parafusos da parte de cima Vamos retirar todos os parafusos Pessoal, se você estiver gostando desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Dá uma moral pra mim aí Comenta Tá? Compartilha o vídeo Que é muito importante Tá bom? Ok, vamos dar uma batidinha de leve Pra cair os parafusos Ok, pessoal A gente vai pegar Nessa parte A gente levanta ela aqui Beleza? Isso daqui, pessoal É o carregamento do aparelho sem fio Ele carrega outro aparelho também Através dessa peça aqui Tá bom? E aqui a gente levanta Tem mais um parafuso no meio Top Agora a gente vai verificar o que? Primeira coisa que a gente vai verificar Vamos desconectar o flat Ótimo Eu tenho que ver se esse aparelho vai carregar turbo Trocando esse flat Tá? Eu posso somente Conectar esse flat por fora Conecto aqui as baterias E os conectores da bateria E aqui eu vou conectar meu cabo turbo Vamos ver se ele vai carregar turbo Se ele não carregar turbo Pode ser problema nesse flat Ou na placa mãe Tá? É muito raro ser problema na bateria Quando não carrega turbo Conectei o nosso cabo por fora A gente vai ver se ele vai carregar turbo Vamos aguardar O aparelho ele não ativou turbo Ele está carregando em 5.0 volt Então o aparelho não está carregando turbo Tá bom? Vamos tirar o cabo E vamos colocar outro cabo Vamos verificar se vai carregar turbo Agora ele ativou em 5 volts A 1.4 ampere Ó Esse aparelho Ele trabalha com a voltagem maior Quando a bateria está zerada Tá? Não Aparentemente não está dando turbo Ele está carregando em 1.3 ampere Tá bom? Vamos desconectar O nosso cabo Vamos levantar O flash da bateria Desconectar esse flash Que a gente colocou por fora O que que acontece pessoal? Se esse aparelho aqui Estiver com problema Na placa mãe No setor de carregamento turbo Geralmente A gente tem que desmembrar Essa placa aqui Tá? A gente vai ter que verificar Isso daí Porque ele não está carregando turbo A gente vai ter que ter Um esquema elétrico Ver se a gente consegue O esquema elétrico Desse aparelho Para a gente ver aí Se ele vai carregar turbo A gente tem que consultar Os valores Tá? Das linhas de carregamento Desse aparelho Levantando aqui A placa mãe Aí aqui a gente já vê Que a placa Ela já se encontra Com a pasta térmica Então esse aparelho Ele não foi investido Na China Tá? Só que ele já veio Com esse problema Na China Tá? Já veio com esse problema Dando defeito aí Pode ser também Conector aqui Que está com problema Acho muito difícil Mas pode ser Essa plaquinha também Aqui pessoal Ela separa Essa plaquinha Ela separa Tá? Pode ser solda fria Nessa placa Tá? Tem várias possibilidades Aqui desse aparelho Estar com problema Por que que ele não Está carregando turbo Né? A gente vai tentar Achar o esquema elétrico Dessa placa E a gente vai voltar Com vocês aí Então a gente já mostra Para o cliente aí Que o problema Não está no flat dele E sim Provavelmente Na placa Beleza? Então a gente vai dar Uma analisada aí E a gente vai voltar Com vocês aí Olha aí pra você aí 44 graus 0.9 0.7 Tá? Você coloca o dedo aqui Você não consegue Nem ficar com o dedo Em cima Olha aí 53 graus Amigo 52 53 53.9 54 Tá vendo? Aparelo carregando Miturbo Charge Tá? Carregador original Fala pessoal Finalizando aqui O vídeo Repara Foi concluído Tá? O dispositivo Não está aquecendo Mais como antes Antes ele estava Aquecendo em 40 graus Agora ele não Está aquecendo mais Ele só aquece Para carregar Mas é normal Desse modelo Aquecer dessa forma Tá? Então ele estava Com um problema crônico Que a gente conseguiu Resolver Trocamos todas As pastas térmicas Do aparelho E fizemos a troca Do flatzinho De carga Agora ele já está Reconhecendo Pelo USB E também Agora ele está Me dando Carregamento Turbo Tá? Mi Charge Turbo Agora o aparelho Está filé Pessoal Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar o like Comentar e compartilhar Beleza? Não consegui gravar O processo todo Porque já tem Reparo aí Desse telefone No nosso vídeo No nosso canal aí Caso você queira ver Vou deixar o link aí Pra vocês verem Um reparo Que é o mesmo problema Desse daí Valeu? Então é isso aí galera Fiquem com Deus